Não há lugar melhor do que a nossa casa. Não há lugar melhor do que a nossa casa. Não há lugar melhor do que a nossa... Torte, Torte, querida. Sou eu, sou a Tia Anne. Tia Anne? É a senhora? Sim, meu bem. Oh, de casa. Alguém em casa? Ah, eu vim aqui porque me disseram que a menininha tinha sido... Ora, ela parece estar muito bem agora. Sim, ela levou uma pancada na cabeça. Nós até chegamos a pensar que ela ia nos deixar, sabe? Mas eu deixei vocês, Tio Harry. Aí está o problema. Eu tentei voltar por muitos dias. Agora fique quietinha. Você só teve um sonho ruim. É claro. Lembra-se de mim, é? Sim. Seu velho amigo? E de mim? Sim. Lembra-se. Não esqueceria meu rosto. Não. Mas não foi só um sonho. Havia um lugar e... e você... e você... e você... e você estava lá. Mas não podiam estar, não é? É que nós temos uma porção de sonhos boos. Não, Tia Anne. Esse foi real. Foi de verdade mesmo. E eu me lembro das coisas que não foram muito boas. Mas a maior parte foi muito bonita. Mesmo assim, tudo o que eu disse era... Eu quero ir para casa. E me mandaram para casa. Ninguém acredita em mim? É claro que acreditamos, Tio. Mas de qualquer modo, eu e o Totó estamos em casa. Em casa. E esse é o meu quarto. E vocês todos estão aqui. E eu nunca mais irei embora. Nunca mais. Porque eu... Eu amo todos vocês. E... E Tia Anne... Não há lugar melhor do que a nossa casa. Não há lugar melhor do que a nossa casa.